Tocava e ele acendia. É. Pode crer. Toots Queen. Toots Queen. Real. O que? O abajur era Toots Queen. Esse abajur era Toots Queen. Você fazia assim nele, ó. Sério? Ou então palma. Sério mesmo? Não, palma não, mas de tocar era. Minha avó tinha um. Tocava nessas partes. Olha aquela poltrona ali, ó. Nossa, baixinha. Que louca, mano. E olha o banheiro aqui, como que é aqui? Olha o banheiro, todo de... Ó o bonitinho, mano. Pá. Ah, aqui tem uma cama, mano. Uma cama que tem aquelas que abre, tá ligado? Vem mantinho uma coisa desse. Ah, pode crer. Fiz até uma boia. Você quer uma boia, mano. Mais conhecido como marca? Vamos ver se tem alguma coisa na escrevidinha, mano. Espera aí. Fiz até uma aqui. Vamos aqui, mano. Isso aqui vai ser da hora. Isso aqui vai ser da hora, mano. Mano, isso aqui era dos fantoches, tá ligado? Mano, pode crer. É, você apresentava os fantoches, mano. Mano, olha isso, velho. Que da hora, mano. Mano. Mano, as crianças daqui se divertiam, hein, pai? Ah, tinha bastante brinquedo, mano. Tinha bastante bagulho. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ô, esse aqui tá novo, hein, mano? Tá zerado. Tá zerado. Esse daqui tá zerado. Olha, olha, olha essa madeira. Tá bom, né, mano? Vou puxar esse outro pra cá. Isso aqui é uma o que, mano? É a cabeceira. É a cabeceira da cama. Não, esse é o pé. É, pode quiser. Ah não, pelas gavetas eu acho que não tem nada não. É tipo cama mesmo, ó. Ele caminha, ó. Não sei se isso tá, mas ainda deve ter nada. Xiii, 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 xiii. Fecha a parte dele, fecha a parte, fecha a parte. Opa. Levanta a mão. Levanta a mão, os três, vai. Levanta a mão, põe a mão na cabeça, vai. Levanta a mão. Levanta a mão, põe a mão na cabeça, vai. Levanta a mão. Levanta a mão. Relaxa os dedos na cabeça, vai. Se estava morrendo os três. Já que eu vou, eu vou, mano. Você quer ir, gordinho? Vou. Você vai na frente, gordinho? Já tô indo, meu. Então vai. Abaixa a mão, abaixa a mão. Mano, olha ali, tudo pendurado lá em cima. Mano, tem umas... Isso vai pro cima, gordinho. Vai rolando, gordinho. Terminou, gordinho? Gordinho, terminou? Terminou? Agora eu vou na frente com ele. Mano, seus nariz, velho. Para, Bruno. Para, mano. Nossa, Bruno, sou frio. Para, mano. Para, mano. Para, mano. Para, mano. Caracaque. Não, segue, segue pro gordinho. Segue, gordinho. Segue, gordinho. Para não, gordinho. Só segue, só segue. Só segue, gordinho. Só segue, mano. Só segue, gordinho. É uma aranha voando. O tamanho dessas aranhas é o tamanho de nós, rapaziada. Mano, tem uma gigante aqui, hein, rapaziada. Cuidado, essa é grande. Meu Deus do céu, Bruno. Seu filho da mãe, mano. Nossa, olha o tamanho da aranha. Nossa, olha aqui atrás do Bruno aqui, mano, bagulho. Eu só vou seguir ele. Só vou seguir o Bruno. Corre, corre, Bruno. Não fica parado. Não, mano. Só corre. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Nossa, Bruno, o Tarzan tá vindo. Meu Deus, as aranhas andando. As aranhas andando. Não, eu sou tão de teia, meu Deus. Eu achei que eu tô levando uma na cabeça. Tentei na minha boca. Pai Celestial, ajuda nós, mano. Que a gente não tira o Spider-Man, mano. Vai, vai. Só vai, mano. Só vai, só vai. Tá dando certo. Nossa, achei de mosquito aqui, Marco, parceirinho. Meu parceirinho do céu. Ai, Jesus Cristo. Pera aí. Ai. É a aranha, é a aranha, é a aranha. Eu protejo você, mano. Que tá um aranha desse tamanho? É, mano. Grandona. Aqui, ó. Saiu já, ó. Mano, olha o breuco isso aqui, velho. Pô, e fala pra galera, quem não tá ligado. O quê? Que os caras acham que é fácil o bagulho assim. Eu moro em chacra, eu achei uma onça, mano. É verdade, mano. É, não. Eu sempre falo aqui nos vídeos aqui, mano. Que esses lugares que a gente vai, que é mata assim e tal. É, que a gente é Jundiaí, né? Pra quem não sabe. E aqui em Jundiaí, tem onça, rapaziada. Tem onça. Vocês acham que a onça aqui é um gato malhado? Não, é onça. Onça. Bagulho. Oitenta quilos de músculo, tá ligado? Era do tamanho de quatro bombeiros, mano. Você viu a foto? Vi. Ela deitada. Quatro bombeiros. Quatro bombeiros? Quatro. Quatro bombeiros? Era uma onça ou um T-rex? Ah, eu não sei. O bombeiro falou que era filhote ainda. Sem maldade. Olha o tamanho desse bagulho, parça. Parça. É uma mansão? É uma mansão? É uma mansão, mano. Acho que tem sofá aqui, mano. Tem mobília, parece. Tem sim, mano. Olha aí. Olha lá o tanto de coisa que tem dentro, mano. Tem livro ali, ó. Nossa, pera aí, pera aí. Pera aí. Tentei aqui. Nossa. Nossa. Mano. Olha isso. Olha isso, mano. Mano. Olha aí. Caralho. Olha o cofre aqui. Olha o tamanho desse cofre. Tem um cofre, gordinho. Tem um cofre, mano. Agora faz mais sentido que o Bruno fala online. Mano, não. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vamos dar um pausa. Dá uma pausa. Que aí a gente vai conversar sobre o bagulho aqui. Agora que eu tô falando aqui. Eu contei. Ó. Há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Tem uma escrita que mandou mensagem pro Bruno. Dizendo o seguinte. Que... Era sobre um hotel fazenda, né? Um hotel fazenda que algumas pessoas tentaram entrar aqui. Levaram pei, pei, pei. No peito, tá ligado? Balacete Belo. No peito. De policial. Porque eles vieram. Nesse hotel fazenda. Tentar estourar um cofre. E... Agora tudo tá se encaixando pelo que o Bruno falou. Porque a gente tá em um hotel fazenda. Tem um cofre. E o burro tá seguindo nós. Conta essa história melhor, Bruno. Que você contou pra nós, mano. Dá a escrita. Não, então. Ela contou pra mim que era um hotel fazenda que ficava justamente nessa... Na região aqui. Na região que a gente tá vivendo. Sim. Só que que nem eu falei pra você aquela hora. E você falou. Ah, mano. Mas tipo assim... É, eu fiquei... Mano. É muito difícil chegar aqui, mano. Tá ligado? E o acesso é complicado tudo tal. Ela contou o que aconteceu. Teve um caso desse daí. Que tentaram invadir aqui. Mas foi logo que tipo... Faliu o bagulho. Aí já tentaram invadir. Passando atrás do cofre. Do cofre. Pra estourar o cofre e roubar. Uhum. Duas pessoas. É, porque eu comentei assim, mano. Acho que não é o mesmo. Por causa que a gente viu que era só cofre de quarto. É, pequenininho. Não é cofre que precisa estourar. Isso. Agora a gente viu um cofre. E olha aqui. O bagulho tá estourado, mano. Tem uma marca aqui, ó. Olha aqui. Não, tá aberto, ó. Tá aberto, ó. Tem até uma aranha ali dentro. Estouraram o bagulho, ó. Nossa, é pesado, hein, mano? Deixa eu ver. Olha o bagulho. Olha o peso que é isso aí. O louco. Deixa eu pegar direito. Eu acho que esse daí não é de concreto. É do ferro mesmo, tá ligado? É, esse é de ferro. Mano, vamos tentar olhar tudo, velho. Olha aqui, tem foto, ó. Nossa, que menininha linda. Tem mais foto aqui. Que isso aqui é um terço? É um terço. Não, não é terço. É terço? É como se fosse um terço, mano. Pode crer. Olha aqui, ó. Com certeza, mano. 2010, mano. Eu acho que aqui era realmente a casa dos donos, cara. Mano, olha. Parabéns, muitas felicidades. Parabéns, Rob. Rob, parabéns. Nath. Nossa, é tudo em parabéns, mano. Sabe quem é o Rob? É o comparsa do Batman. Não. Acho que é esse mano aqui, ó. Não tem cara de ser americano? Nossa, pode ser. Tem as fotos. As fotos dos Estados Unidos lá, mano. Tudo faz sentido, mano. Olha, deixa eu ver um negócio. Será que é aqui ou não? Será que é aqui ou não? Será que é aqui ou não essa fita aqui? Ah, deve ser. Olha a parede de fora ali, ó, não é? Não sei, mano. Não, isso fica aqui dentro. Olha, tem outra foto aqui, ó. Ah, aqui parece... Ah, aqui é lá no... Da onde a gente entra, que você entra... É... O gordinho tentou entrar naquela janela lá? Isso. É lá mesmo. Olha, mano. Nossa, tem mais fotos. Não, a família inteira. Olha aqui, ó. Mano, mas olha isso aqui, ó. Olha as bonecas do bagulho, mano. Será que isso aqui é no Brasil ou é na Califórnia? Ah, parece praia grande isso aqui, mano. Não sei. Tá ligado? Sei lá, mano. Aqui com pateta. Isso aqui com certeza é na Disney, né? É, provavelmente é na Disney. Tem muita foto, mano. Mano, olha o tanto de coisa que tem no chão aqui, fi. Essa foto aqui, parceiro. Sei lá. Olha no esqui, mano. Olha no esqui, mano. Esquiando, parça. O maluco metia a mala, né? Sim, mano. Olha isso. Ele parece... Sabe aquele velho do... Do que que faz o Jackass? Ah, pode crer, mano. Parece o velho do Jackass, não parece? Pode crer. Gordinho, olha a terra de aranha que tá segurando nesse lado. Não é terra de aranha não, doido. Lógico que é, terra de aranha, ó. Olha a terra de aranha segurando a folha. Nossa, olha a aranha ali. Toma cuidado, hein, mano. Mano, eu vou pegar essa chave, mano. Porque essa chave tem cara de abrir quarto, esses bagulhos. Olha, tem umas cartas aqui, ó. Olha, tem umas cartas aqui, ó. Tem carta aqui, ó. Olha aqui, ó. Ricardo Muzão. Ó, o mesmo nome que você leu, Brunão. O mesmo nome. Aí é Ricardo o quê isso aqui? Ah, tá vivo. É, deve ser fatura, alguma coisa do tipo. Mano, olha que sinistro isso aqui, ó. Se você ver as seringas aqui, ó. E os bagulho de injetar tudo, né? Nossa, mano. Será que o cara não era médico? Ah, eu não sei, mano. Não dá pra saber. É, conforme a gente for indo, a gente pode ter conclusão. Ah, aqui, ó. Tem mais seringa aqui, ó. Ó. Mais seringa, ó. Muita seringa, mano. Mas eu acho que ele não era médico. Ele tinha algum problema. Porque aqui, ó. Bagulho de... O quê? Ah, de farmácia, de você guardar os comprimidos. Aqui tinha... Tem mais, ó. Mano, eu tô indo pra cá, hein, ó. Cuidado, hein. Tô vindo pra cá, hein, mano. Que que é isso aqui? Pera aí. Pera aí. Ah, isso aqui é pra guardar os coisas, não. Os remédios, não. Olha o tanto de negócio, ó. Uma bateria. Várias seringas. Pode abrir, mano. Abre em cima aí pra ver. Nada. A gente estudava no objetivo, ó. As crianças. Nossa, mano. Tem muita revista aqui. Mano, eu tô abismado, parça. Parece a Xuxa, né, mano? É, a Xuxa é antigamente, né? É. Quando eu era novona, fazia os filmes dela. Lareirinha. Tem lareira? Nossa, lareirinha. Que da hora, mano. Olha esse quadrão aí do seu lado aí, gordinho, ó. Que louco, né? Mano, olha a máscara que os bagulho eu tava usando. Que sinistro. Cadê? Nossa, que doideira, mano. Mano, parça. Na moral, eu não esperava que ia ter tudo isso aqui dentro aqui, mano. Eu não esperava, mano. Vocês lembram disso, mano? Pirocóptero, parça. Ah, chapô. Não, mas vai ter que fazer um. Não. Cada um faz um aí, velho. Você tá maluco, mano. A nova geração não sabe o que é isso aqui, mano. A nova geração não sabe isso aqui. É o pirocóptero, pessoal. Você coloca logo aqui. Antigamente era em pirulito, né? Era. Vinha no pirulito. Aí eles fizeram um bagulho já. É um bagulidinho. Ó. Tem um canudinho e tem a hélice aqui, ó. Você pega aqui, ó. Tá lado mais fino. Ó. Aqui, ó. Vamos ver quem ganha, mano. Ó. Vai então, ó. Um, dois, três e... Nossa. Que da hora, mano. Vai então, ó. Um, dois, três e... Nossa. Que da hora, mano. Que da hora, mano. Na moral, velho. Vou fazer mais um. Isso aqui, isso aqui é cultura, velho. Ó, ó, ó. Ó o pirocóptero. Toma. Olha. Esse aí voa, hein. Vai, gordinho. Vai, gordinho. Sabe qual é o meu último sobrenome? Hã? Dumont. A aparência do Santos Dumont. Então lança brava. Vamos ver. Você, vergonha da profissão. Vergonha da profissão. Vergonha. Você vai fazer o pirocóptero e passar por essa madeirinha aqui. Então vai, então vai, então vai, ó. Pode ir? Pode ir, pode ir. Nossa. Tu é vergonha. Foi quase. Mano, vamos continuar, velho. Depois eu volto aqui e tento olhar mais os bagulho. É. Mano, porque é muita coisa. Tem muita coisa no chão, mano. Olha os sofás aqui do bagulho, mano. Poxa. Pera aí, ó. Tem uma porta aí, né? Nosso corredor. Tem quadro pra caramba. Tem muito quadro. Nosso corredor. Tem quadro pra caramba. Tem muito quadro. Ah, é mesmo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto